Vamos dar início ao Quanto HPDA na velocidade da luz, com o nosso tempo já supercorrido. O Héctor, vamos falar rapidinho aí da questão do emprego. Porque o emprego, os números do emprego são de fato assustadores e essa é a face mais perversa de uma crise. Então, Otávio, o pior é que aparece uma notícia boa, como a que apareceu pelo governo agora do Cagedo de criação de emprego, que a gente acaba ficando meio animado, dizendo, opa, então melhorou, agora vai. Mas uma análise um pouquinho mais profunda da situação mostra que ainda tem um longo caminho para uma retomada mais consistente do emprego. E o pior, Otávio, é que o emprego acaba assolando as diversas faixas etárias de uma maneira diferente. Ou seja, você tem o emprego, por exemplo, entre os jovens, que não é necessariamente a mesma coisa que o emprego entre as pessoas, por exemplo, que já estavam colocadas. E também não é a mesma coisa das pessoas que têm uma faixa etária maior. Quem está mais sofrendo, realmente, é quem precisa de vagas novas e essas vagas novas são normalmente destinadas a pessoas numa faixa etária menor, digamos, abaixo dos 30 anos, que é quem procura seu primeiro emprego. Então, essa situação é realmente a mais crítica e a que vai demorar mais paciência por parte das pessoas. Você tinha dado um prazo há dois meses atrás de um ano para que houvesse a recuperação do emprego. Esse prazo está mantido? Não, está mantido sim, Otávio. São dez meses pela frente. A gente está torcendo para que isso de fato ocorra. Agora, não é muito tempo, Hector, porque quem está desempregado já não tem até mais como se virar, porque a essa altura já acabou o fundo de garantia, já atorrou o seguro-desemprego. O que você pode dizer para essas pessoas? As vagas que você pode obter no mercado de trabalho não são necessariamente as vagas por criação de vagas. Ou seja, nós estamos vendo que a criação de vagas está fraca, mas, eventualmente, você pode ter, infelizmente, a ocupação de uma vaga por substituição. Digo infelizmente porque isso representa, na verdade, a perda da vaga de alguém. Mas, a essa altura do campeonato, digamos assim, as pessoas estão buscando resolver o seu problema e, se, eventualmente, alguma pessoa perdeu o emprego e se criou uma vaga em função dessa pessoa sair, ou seja, é necessária uma substituição de alguém, isso acaba sendo bem-vindo de qualquer maneira. Claro que essa reposição é muito mais lenta do que se a gente estivesse com uma economia firme trabalhando ou viessem projetos por parte das empresas novos e esses projetos necessitassem de pessoas novas para trabalhar ou recontratar aquelas que foram demitidas nesse período da crise forte que nós tivemos. Afinal de contas, foram perdidos 7 milhões de postos de trabalho nesses últimos 3, 4 anos, o que é uma enormidade de pessoas. Se você imagina, se você multiplica isso pelos dependentes dessas pessoas, que normalmente são 2, 3 pessoas, vamos colocar 3 pessoas, são mais de 20 milhões de pessoas que foram afetadas por essa crise de forma indireta. Mas, o que a gente pode falar, então, é o seguinte, realmente o ritmo de retomada é lento. As pessoas vão ter que, de uma forma ou de outra, aguentar mais um tempo. Mas, não perca a sua esperança, as vagas por substituição ou eventualmente criação de vagas em alguns setores específicos da economia estão ocorrendo. No setor agropecuário, por exemplo, está havendo criação positiva de vagas. Claro, nem todo mundo vai ter perfil para entrar nesse mercado de trabalho, infelizmente. Mas, não deixa de ser um alento. Afinal de contas, o setor agropecuário movimenta a economia também. O Hector, as pessoas que quiserem fazer uma consultoria com você, ou quiserem um conselho do Quanta HPDA, como é que elas podem fazer? Vai ser um prazer. Olha, nós temos quantahpda.gmail.com, pode mandar um e-mail para a gente, ou então 359-8804-3970, é o telefone da Quanta, ou então através do WhatsApp, também pode nos contactar, que a gente vai ter muito prazer em conversar com quem nos procurar. Ok, Hector, muito obrigado por mais essa, e vamos aí já lutar para ver se... Aliás, a luta não é nossa, né? Espero que o governo nos permita dar boas notícias aí, brevemente. Se Deus quiser. Hector, muito obrigado, até a próxima quarta. Um grande abraço. Conversei aqui com o diretor da Quanta HPDA, Hector Gustavo Arango.